Haverá multidões de anjos cortando os laços Haverá multidões de anjos consertando os passos Se estás me ouvindo, abre o teu coração Derramarei do meu espírito, pois eu sou o teu Deus Vem, filho meu, não, não chores mais Eu sou aquele que te cura, que destrói toda amargura E te devolve a alegria de viver Vem, filho meu, não temas a tempestade Estou contigo neste barco Não te deixarei Segure a minha mão Eu sou Jesus A tua salvação Se estás me ouvindo, abre o teu coração Derramarei do meu espírito, pois eu sou o teu Deus Vem, filho meu, não chores mais Eu sou aquele que te cura, que destrói toda amargura E te devolve a alegria de viver Vem, filho meu, não chores mais Eu sou aquele que te cura, eu sou aquele que te salva Eu sou aquele que te ama E te dar a paz